Fala pessoal, hoje eu vou estar ensinando a vocês a como atualizar o seu Netfarm Work para o 4.7.2, que seria o mais alto ainda para Windows 7. Basicamente, se você estiver utilizando o Windows 10, você só deve atualizar o seu Windows para a última versão, que basicamente ele vai estar atualizando automaticamente, se precisa, você fazer esse procedimento, ok? Já para o Windows 7, eu recomendo para vocês, na verdade é necessário que você tenha o seu Windows 7 atualizado também, ou seja, vamos aqui, vamos lá, meu computador botou direito, propriedades, tem que estar com a versão serve pack 1, seria a última para o Windows 7, ou seja, se não tiver nessa versão, você vai ter que atualizar para o Windows Server Parker, Parker, Windows Server 1, que vai estar, basicamente, seria o requisito para você estar atualizando para essa versão de Fireman Work, beleza? Vai ter esse link aqui na descrição, direto do suporte da Microsoft, já falando sobre essa atualização e os requisitos aqui pessoal, vamos aqui embaixo, Windows 7.1, basicamente seria esses requisitos aqui, lá embaixo também está mostrando, seria as versões, ok? Se você estiver utilizando o Windows 8.1 RT, seria outro tipo de downloads, aí você teria que vir aqui embaixo, vamos subir a página para mostrar para vocês, que é só você vir aqui, tem a versão web, que você vai estar atualizando no manual, basicamente você vai baixar esse arquivo bem leve, e ele vai estar buscando aí, nos servidores aí da Microsoft, e atualizando, e a versão offline, se você quiser instalar em alguma máquina que não tenha internet, beleza? Então eu estou baixando a versão web aqui, já feito o download aqui embaixo, vou arrastar lá para a área de trabalho, estou engasgando aqui já, vou estar executando, botão direito, executar como administrador, ele vai buscar a versão que está, ele já reconhece que minha versão está atualizada, ele só quer que repara o meu framework, vou estar iniciando ele, ó, vou verificando, um de vocês, quando você iniciar, ele vai estar buscando essa versão 4.7.2, para estar fazendo a atualização, beleza? Se eu estiver falando um pouco rápido, me desculpem, e só segue o processo, que é bem básico, os passo a passo, beleza? Vamos aguardar agora ele fazer esse reparo, e um de vocês está fazendo o download, isso vai depender da sua internet e do seu computador, da velocidade dos dois, beleza? Vamos aguardar então. Lembrando pessoal, que no final ele pede para você procurar versões mais recentes aqui no Windows Update, e é bem recomendável, recomendável mesmo você buscar mesmo, vou dar um ok, concluir, né? Caso você queira, se foi algum erro em algum aplicativo, é bom você reiniciar seu computador, como estou gravando, não vou estar reiniciando, reiniciou, a máquina já está a atualização feita, ou a instalação feita pessoal, você pode ver que é bem simples, com o link aí que vai estar na descrição, efeito download, e é só fazer a instalação aqui e já faz a instalação basicamente aí, automático, qualquer dúvida pode deixar aí no comentário, se deu algum tipo de erro, é só você pedir ajuda aí no comentário, que eu vou estar ajudando todo mundo, ok? Então, até o próximo vídeo pessoal! Tchau, tchau!